Tem testes, por exemplo, os testes de aptidões, os inventários, as baterias, por exemplo, testes de inteligência, são testes mais fáceis da gente manusear. Então, tem testes, sim, que você compra ali o manual, pelo próprio manual, você vai fazer a leitura de como é feita a aplicação, de como é feita a interpretação, e você consegue, às vezes, aplicar aquele teste ali sem precisar de uma capacitação. Porque tem testes que os manuais, eles são bem explicativos, né? Agora, tem alguns outros testes que realmente você vai precisar de uma pessoa para te ajudar, né? O palográfico, né? E mesmo você fazendo aí um curso de capacitação do palográfico, gente, É importante que você estude, que você aplique, já junto com outras colegas, faz o seu trabalho em grupo, né? E assim você vai aprimorando a aplicação desse teste, tá?